No começo eu achei que era só o seu jogo Traude no cartão de crédito Vazão de domicílio Aí chegou um fax de St. Louis Onde você é suspeito de torturar e assassinar uma mulher Claro que ninguém pôde provar nada Porque você supostamente morreu lá Mas vou te dizer uma coisa Pra mim você ainda é bem saudável E? E? A linda Blair caralho A mulher do exorcista Agora sabemos que Keron Giles não foi a primeira pessoa que você matou Vai a algum lugar, Sam? Mas garanto que foi a última Você deve estar com sede Tá, você é o bom policial Cadê o mau policial? Ah, ele está com seu irmão Tá legal, e estão nos detendo por quê? Ele está detido por suspeito Ih, o dublador estava gripado nesse episódio? Homicídio? Ah, mas não é Esse cara aqui Tu pode falar isso de qualquer pessoa na Terra Mas tu não vai me falar que ele é um ótimo ator Esse cavalo, não Porra, tá de brincadeira, né? Passamos as digitais do Dean pelo AF e S Ok Mais de doze combinações possíveis Viu? Doze possíveis Então não tem valor E fico pensando O que vamos encontrar quando forem as suas digitais Legal Olha Não esquece de me contar depois, tá bom? Tá gripadinho Fofinho Quer me colocar contra o meu próprio irmão? Não Nós o pegamos lá Ensanguentado na cena do crime de Carol Giles Nós só precisamos fechar os detalhes Porque eu posso falar com o promotor Fazer um acordo E... Vai x-noviar o irmão? Meu pai e Tony Giles eram amigos Eles serviram juntos Nós o conhecíamos desde criança e sabia? Viemos assim que soubermos da morte dele Toma aqui Anthony Giles Acho que o Miguel não quer admitir Que vez ou outra aparecem mulheres não bonitas na série Tá, eu não acho a Linda Blair bonita Mas eu não sei se vocês lembram O enunciado é Mulher feia E não mulher não bonita Garganta cortada, mas o quarto estava limpo Sem DNA, digitais Pode continuar lendo Nas câmeras de vigilância não tem nenhuma imagem do assaltante Então eu acho que alguém mexeu na câmera Ou é um assassino invisível Meu tipo favorito Então Seria difícil o Dean matar o Tony Considerando que não estávamos na cidade na hora Conte o que aconteceu depois Tá bom Nós fomos visitar a Carol Ela estava bem abalada Seguro Esqueci totalmente do seguro Estamos A 29 episódios Sem uma atriz feia na série E o nosso recorde é 29 episódios Se puder nos contar O que se lembra da noite em que seu marido morreu Tony e eu íamos jantar juntos Ele ligou e disse que o computador estava com problema E que ele é... É a luz estrela? Não Ah não é, mas Achei que fosse O Tony falou de alguma coisa Fora do normal pra você Ele teve um pesadelo antes de morrer, mas Que tipo de pesadelo? Ele disse que acordou no meio da noite E tinha uma mulher em pé ao lado da cama E ele piscou e ela sumiu Foi só um pesadelo Ele disse como ela era? Qual a diferença que faz do jeito que ela era? É, sabe como é? A nossa companhia é muito exigente Ele disse que ela era pálida e que tinha olhos vermelhos Eu dei um abraço na Karen E foi assim Fim da história Sam, eu estou tentando ajudar Mas você tem que ser honesto comigo Nós temos uma testemunha Alguém que viu dois homens Parecidos com você e seu irmão Entrando na sala do gás Tudo bem, olha A Karen nos ligou depois Disse que tinha algumas coisas que ela queria do escritório Mas a polícia não a deixava entrar Ah, sei lá Uma foto dos dois em Paris E outras coisas Mas, olha Eu sei que foi errado Entrar na cena do crime Mas ela nos deu a chave Esse episódio tem uma estrutura bem diferente, né, mano? Dana Shulps? O que é? Um nome? Não sei Mas está em toda parte Eu estou tentando entender a acusação Porra, deve ser esse monte de cartão De crédito clonado Que eles usaram Desde o início da série, né, pô? Finalmente A justiça foi atrás Ah, tá Não há uma única menção A Dana Shulps Não existe D, Shulps E ninguém chamado Shulps Bom Mas alguém Shulps, hein? Bom Estou bem perto de descobrir a senha do Giles Talvez nos arquivos pessoais dele Bem perto quanto? Meia hora, talvez Legal Então eu acho que eu vou Esperar Eu adoro que o Dean É o burro dessas histórias Então quando eu tenho que investigar Quando eu tenho que ter o mínimo de inteligência O Dean Não tem nada pra fazer, né? Ele fica lá Esperando Matando o tempo Qual é? Dá o tempo Tá, eu vou falar com a Karen de novo Vou ver se ela sabe alguma coisa da Dana Shulps Vai lá Aí o Dean voltou pra ver como a Karen estava Sabe como é? Ela estava muito nervosa Por que você não foi com ele? Porque eu voltei pro motel Você ficou junto com seu irmão Desde que chegaram a Baltimore Por que se separaram agora? Porque seu irmão saiu Pra matar Karen? O Dean não matou ninguém Eu ouvi a chamada de emergência Karen estava apavorada Ela disse que tinha alguém na casa Aqui óculos Bonito Eita Vamos continuar na trincheira Nunca se sabe onde eles podem estar Não queremos ser surpreendidos Positivo, capitão Vou avisar ao batalhão pra fazer Tira o óculos pra enxergar melhor Tem que pegar Que tipo assim O que ela fez foi o seguinte Ela tirou o óculos Porque vai que era um borrado no óculos Entendeu? Vai que ela sujou o óculos Ela queria ter certeza De que não eram Pô, vocês também pegam Um pilha com a série Não os negócios nada a ver E eu tenho que vir aqui defender a série Eu como um grande amante De Supernatural E que fica claro Que no meu olhar Eu estou amando Cada segundo Olha os olhos do Miguel Como ele ama essa série Eu sou um Hunter, né? Miguel Hunter Vai ser meu novo usuário Alô Eu acho que tem alguém na minha casa Seu endereço, senhora Avenida Clinton 421 Alô Eita porra Que usa feia Rapaz, aquilo é uma mulher feia, hein? Ih, rapaz Será que podemos atualizar? Será que vai resetar a contagem? Mas ela não tem fala, né? Espírito vale? Pois é Acho que não vale, né? Meu Deus Parado Fique de joelhos Ih, o Jim rodou Olha, o Jim estava na cena do crime Com sangue nas mãos Já vi júri condenar por menos Tá, mas onde está a arma do crime? Qual é o motivo? Não é razoável ter dúvida? Diana Você... Ih Se a gente ficar em cima dos caras Um deles vai tropeçar E não se esqueça de St. Louis Vamos voltar a eles Não, você quer saber? Vamos deixá-los cozinhando um pouco Vem cá Ihhh Comendo a colega Donna Chops Donna Chops Donna Chops Chops, Chops, Chops Pode não ser um homem Um anagrama talvez O senhor tá pegando pesado demais com o Padalec? Pô, ele nem entende o que eu tô falando, né? O senhor começa a falar assim Padalec is a horse Look at this horse Se eu ficasse falando isso Aí até pode ser que ele entendesse Ficasse um pouco chateado Vê se consegue reconhecer essas palavras Nomes, lugares ou alguma coisa assim Ashland é nome de rua Não fica longe daqui Rua? É, é Se quer me ajudar Tem que ver o meu irmão Olha a Raíssa Leal ali Hiltz é uma rua Ashland McQueen Espero que faça sentido Pô, na situação dessa Aí o cara vai fazer um vlogzinho, mano Pô, vagabundo é foda, né? O rapaz decidiu confessar Senhor Winchester Eu o aconselho a não fazer isto Meu nome é Dino Winchester Eu sou de aquário Gosto do pôr do sol Passear na praia Gosto de mulheres ariscas E eu não matei ninguém Mas a nossa teoria É que foi algum tipo de Espírito vingador Como é que é? É Tipo Gasparzinho Fantasma sangrento São anagramas Primeiro achamos que era um nome Dana Shopes Agora Achamos que é uma rua Ashland Seja o que for que aconteceu Começou lá Boa Bom, hein? Oh, me deu nervosinho isso aí, hein? Vamos fingir por um momento Que você não é totalmente insano O que é que uma coisa dessas faria aqui? Um espírito vingador? Eles são criados por mortes violentas E voltam por uma razão cruel Tipo Vingança contra quem os matou Onde conseguiu isso? Boa trilha sonora, hein? Eu não sei Não Não estavam aqui antes Você viu, não viu? O espírito Como é que sabe? Porque Keron tinha as mesmas marcas nos bolsos Acha que eu vou morrer? Precisa falar com o Sam Ele vai ajudar Você vai entregar o seu irmão? Vá ao primeiro motel das páginas amarelas Você é um fugitivo E eu devia prendê-lo É o seguinte Olha Depois você vem me prender, tá bom? Depois que superar isso Só que agora Você Nossa, a Regan parece uma criança Perto do Padalec Era como se ela quisesse falar comigo Mas não pudesse Falar Aqui Eu quero que olhem essas Vê se reconhece alguém É esta aqui Tenho certeza Rapidinho, né? 28 anos Desapareceu há 8 ou 9 meses Mas eu nem a conheço Por que ela viria atrás de mim? Antes dela morrer Foi presa duas vezes Por tráfico de heroína Já trabalhou na narcóticos? Já Pete e eu Antes da homicídia Prendeu ela? Não Não que me lembre Ela foi vista pela última vez No 291 da rua Ashland A polícia procurou no local E não encontrou nada Que bom esse episódio, hein? Vamos lá conferir Ver se achamos o corpo O que? Temos que salgar e queimar os ossos É o jeito do espírito descansar Claro que é Parece RBD isso aí Rebeldes Aqueles passos que dá pela escola Aquele barulhinho Faça um favor de entrar na sala Por favor Cara, que agonia Que eu tenho desses micro barulhos Cara, que ódio Olha lá Ela quer falar alguma coisa, mano Ela tá desesperada Foda Ela quer a série do Wi-Fi Quando vê é isso mesmo, sabe? É a palavra misteriosa Agora as letras fazem sentido No outro episódio O Sam ficava esquecido no churrasco Nesse aqui é o Dean, né? Nenhum dos espíritos Que eu encontrei até hoje Queria ser destruído Porque logo a Claire Iria nos atrair Ao cadáver dela Não faz sentido Mas o Dean tá preso, meu povo Ah, mas podia mostrar ele Tomando água na cadeia Podia mostrar ele Indo pegar um salgadinho Na maquininha Podia mostrar ele Dando em cima da secretária Porra, tanta coisa Que podia mostrar A peruca e o esqueleto é foda Os pulsos É, estão marcados Como os seus O colar tem algum significado? É, eu já ouvi antes É raro Feito sob encomenda Na rua Carson É a irmã dela, será? Eu tenho um igual Pete deu pra mim Ih, será que era A mulher do policial? A Claire não é um espírito vingador É um presságio de morte Eu não entendi Claire não quer matar ninguém Ela só quer avisar Ai, meu Deus O quê? Há cerca de um ano Sumiu um pacote De heroína Do cofre É claro Que foi um policial Mas não descobrimos quem Eeeh Mas fosse quem fosse Precisava de alguém Pra repassar o produto Alguém que vende heroína Alguém como a Claire É, o que que é? Tudo bem aqui na van Me deixa Vai virar estatística Hein? Vamos conversar Você não vai querer fazer nada Que possa se arrepender Ou talvez queira Pete Baixa essa arma Diana? Como me achou? Não foi minha culpa Clary a me entregar Eu não tive escolha E Tony? E que ela? Foi a mesma coisa Tony lavava dinheiro Depois amarelou O Dean aqui Foi um presente Vamos por a culpa Toda nele Tá bom? Sem julgamento Nada Só mais um bandido Morto Ei Por favor Eu ainda amo você Eeeh Obrigado Na trairagem Fantasma é só o distraction É só o suporte do grupo E agora oficial Pete confessou tudo pra mim Ele conseguiu estragar os dois casos Olha eu quero vocês livres Fazendo o que sabem fazer Acreditem Eu vou dormir melhor Mas tenham cuidado agora Eles vão ficar atrás de vocês Ó Um sólido 9 hein Pra série Ou 8, 9 Vamos lá Ela parece familiar pra você? Não Por que? Não sei E aí Tá com fome? Ó Referência exorcista hein Vamos de 8 Vamos de 8 Que eu acho que tem uns defeitinhos aqui ou ali Mas é um bom episódio hein Vamos de 8